Tá tendo strip, vem ver. Tendo strip, baby. Passar no Brasil inteiro meu strip. Calma aí. Deixa eu ver onde a morana tá. Vem cá, tá tendo strip. É babado. Cacau tá nua, viu? Vai Cacau, continua. Senta. Apaga a luz que eu vou deixar só a bajura. Ah, então. Vem, senta aqui. Eu recebi o camarote pra você, morango. Dá pra ver o camarote? Ah, você não dá pra ver nada. Não, senta a luz, para. Ah, sim dá pra ver, vai. Essa tá boa. Gente, tem um meio strip só. Quer dizer, um quinto do livro. Apaga a luz, apaga a luz. Apaga lá, Sorgi, fica mais sensual. Ai meu Deus. Gente, 10 segundos apaga a luz. Fica na televisão então, pra ficar mais claro. É, ó. Mas vamos já ver a marquinha. Fis aí, com muita ihmera. Lá vai ela apagar cacauzinho de novo. Música Lá vai ela apagar cacauzinho de novo. Música Faz pra uma porra que tá do lado também. Não, eu passo a vez. Olha, tá mostrando o marquinho do biquíni. Faz pra ele, Cacau. Cadê? Ele não tá no camarote. Ele tá na arquibancada mais barato. Eu sou só efeito sonoro. Vem pra cá, então, pro camarote. Não, não. Era isso? Só isso. Parei pra não pagar a luz que era só isso. Sujuca! Acho que eu tô excitado. Rapinho, pequenininho, ó. Acho que eu tô meio frappendo. Eu acho que eu estou molhado. Você tá frappendo? Eu tô de invisible bra pra baixo, não dá pra ver. Invisible bra. Serginho. Meio quadrada, né, Gabi? Parei, Gui. Vai filmar isso. Que coisa a ver. É elegante. É elegante? É elegante. Você pegou as camisinhas? Não, quer que eu pegue? Pega lá as camisinhas pra encher os balões. Essa luz, uó. Uó, Fini. Ah, mas você vai dormir de pijama, né? Eu ia perguntar isso agora. Falei pra ela dormir só de calcinha? Que sorte, hein? Só tem eu. Hoje é o dia da salto de fruta. E debaixo do cobertor, as mãos percorrem. Entendeu? Eu amanhã vou ser zoada, né? Amanhã não tem bial. E como ele vai ficar perto da Cacau, ele vai poder passar... Nem quinta, nem sexta, só se tiver um bigfone, uma coisa. Só domingo, bial, agora. Só domingo, bial? Só domingo, bial? Cacau, não é verdade que debaixo do cobertor pode acontecer qualquer coisa? Pra gente ter contato com o pessoal. Viu, Eli? E tem duas festas aí. Ninguém dá conta, ninguém não, olha pra mim. Festa, ó. Tava falando da festa, desculpa, sr. Speak with me now. Boa. Apaga a luz, sr. Embaixo de onde? A cara dela. Fique debaixo do cobertor. Cacau, você fica de pequenininho, qual que é a diferença? Querida, acho que assim vai ser fácil ou eu lhe passar uma nossa... Minha calcinha é muito decente. Como que a gente vai passar a mão em você, assim? É Cacau, é corredor, não é? Então, ele fica do seu lado. Não? E eu com a morango. Ah, tá bom, você vai querer eu e a morango. Caraca! Eu quero a dele. Ai, Eli, tem um pra cada. Como tem um pra cada? Loiga. Eu vou com a morango. Parece que tem um casal aqui, vem junto. É que esse casal é bem louco, né? Como o Big Brother Brasil aqui será a primeira cena de swing. Sim? A troca de casais. Primeiro casal é Cacau e Eliezer. E o segundo casal é morango e morgazki. Agora começaremos morango e orgazki. Depois a gente troca. Beleza. E fica eu e Cacau. Você tá conservando esse tufinho aqui, Sérgio? Mentira, tá com tufinho. Eu guardei tão bem hoje. Ó, galera, pegou certinho. Desde muito tempo. Ó, primeiro casal. Por que que foi só a gente sair com o Dorado que foi lá? É o pessoal? Ah, é por causa da morango. Nada, ele tava fumando. Vai, cadê? Esse casal tá meio... Ele não gosta de base do cobertor. O que que eles querem? O que que vocês querem ver? Quer ver uma cena interessante de vocês. Um strip? E a gente vai ver o que depois de vocês? É. Apaga a luz. Vamos fazer. Quero ver. Agora. Apaga a luz. Vai. Cadê o orgastik? Saco. E aí, já fazer o que? Ficar pelado? É, tirar a roupa de um jeito sexy. Ó o jeito dele, super... Não, eu quero ver. Calma aí. Eu quero ver. É pra pagar a luz. É lá da salada de fruta. Ainda não chegou lá da salada de fruta. Ah, tirar a roupa você primeiro me ensinando como é que... Mas eu não sei fazer stripper, gente. Você sabe tomar banho sexy. Você vai saber tirar a roupa sexy também. Pode ser, gente. Pode ser, gente. Pode ser. Pendurando assim pra tirar o tênis? Não. Você quer que tire sexy o tênis também? Claro. Gente, tô muito engraçado. Podia ter uma cerveira. Vai, canta. Tem guaraná aí dentro da geladeira só. É. Tem guaraná. 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 É, tem guaraná. É. O que você quiser, Cé. O que eu sou? Você tá com grande identidade agora? Eu tô com grande identidade. É pra fazer masculina? O que você quer, Cacau? Do jeito natural, assim. Se você ficar frappé aqui, eu vou dar na sua cara. Não tá frappé, ó. Faz isso com a Cacau. Não, o que é Cacau? É casal contra casal. Pronto, agora é você. Ah, é só uma peça por vez? Ah, mas eu não falei com o juntinho. E você, Eliezer? Calma, vai chegar a hora dele. É, depois de mim é ele, então. É lógico. Cada um tira uma peça de roupa. Até ficar pelado. Ah, eu já tô pelado. Cadê a musiquinha? Mas todo mundo vai ficar pelado debaixo do cobertor. Eu já tô pelado, tô falando sério, velho. Cadê a musiquinha? Vai. Olha a feminina. Vai ficar frappé. Gente, começam a mentar as minhas vias. O que é isso? O que tá fazendo? Meu Deus do céu, vai ficar frappé. Tá surgindo com vergonha. Tá surgindo com vergonha. Tá surgindo com vergonha, né? Tá surgindo com vergonha. Tendo um movimento? Agora você vem pro camarote. Bagassou, bagassou, bagassou. Peraí, não faz um louco não. Ah, mas fica comigo. Vai um camarote, um cada um. Tá. Eu? É. Sua vez. Você faz pra Cacau. Faz um louco não. Pra Cacau? Pros dois, pra mim e pro Serginho. Mas eu já tô de... Então põe uma blusa. É. Ah. Sua vez. Tá frappé, né? Não dá frappé, né? Peraí. Sem microfone, hein? Você já me... Fica um pouco... No T3. Não quer você já me fazer quantos desenhos, né? Não, né? Põe o roupão, então tira o roupão. Que sexy, o roupão. Ah, mas a bermuda dele... Você vai tirar a cuequinha? Essa bermuda não dá. Vai tirar, vai ficar de cuequinha. A cuequinha não é tão pequena assim. Tira essa bermuda feia. Se não é bruxante. Gente, ele vai pôr o roupão pra tirar o... Ah, não, ele... Você vai tirar só o roupão? Gente, eu tenho medo de ficar... Estão... Serginho, não pode olhar agora. Tá. Não tem grau. Peraí. Esse dele vai ficar pelado. É um lutador, é o Rock Balboa? Vai. Taram, taram. Vai, tem que ficar séria, Cacau. Não pode rir. Que jeito. Olha, no compassinho, hein? No compassinho. Não dá isso aí, cogera da puta. Tá.